Quando eu pensei nisso, quando eu pensei o seguinte, quando o samba se tornou profissional mesmo, de jogado, de show, você tem shows aí que emprega grandes dinheiros em show, de samba rock, samba pop, mas o samba não recebe dinheiro suficiente para fazer um grande espetáculo de samba. É verdade. Não recebe. Por exemplo, tem espetáculos aí que recebem, vamos ver, 800 mil reais. Se você pegar 300 mil e der para fazer um espetáculo de samba, meu Deus do céu. O último foi o Opinião, Baia de Coutinho, Clementina, Zequete, João do Vale e Nara Leão. Então, isso é uma mudança de estrutura, certo? Não serve. Agora, eu tenho medo que quando o samba recebeu um marte de dinheiro muito grande, sobe como subiu a Poça Nova, como subiu o Baião.